E aí insetos, no último episódio eu fui atrás da forma de místico E será que eu consegui ela, hein? Ah, sei lá, vamos saber disso agora Ei, para, 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 para tudo E aí, meu nome é Ender E o seguinte, você é novo aqui no canal? Sério? Então cheguei, deixa eu te contar o segredo Mano, se inscreve aqui no canal Mas rápido, sério, se inscreve rápido Porque é o seguinte, além de não perder nenhum vídeo Você vai me ajudar a chegar nos 3 milhões de inscritos Então se inscreve no botãozinho aí embaixo e Vamos logo para o vídeo, tchau! Valeu, rapaziada, beleza? Aqui quem está falando É mais um vídeo de Dragon Block C Online aqui no nosso servidor E hoje eu estou aqui com um top e com... Por que você está morto? É... Ih, rapaz, nem percebi que eu estava morto Como é que você está morto? Quem te trouxe aqui para a terra dizendo que você está morto, velho? É... Comando, né? Vai reviver, vai, mano X para daqui, né? E agora? Que nem como bater neles, viu? Olha lá Ele está morto, mas não tem como atingir ele, mano Ele sempre começa errado Ele sempre começa torto Oxi, você comprou um negócio mal da vez Olha aí, o outro aí Oi E aí, andou treinando? É Um pouco, né? Pois eu andei, ó Não, não Sua vida está em 90 mil ainda, mano Você nem treinou direito? Ah, é que eu também estou treinando outra coisa Você não disse que queria que eu me especializasse em ataque de ki? Rajada de ki? Ah, tá, você está usando o rajada de ki Eu consegui... Oh, adivinha o que eu consegui, velho? Ah... Ó, ó Você evoluiu o seu rosê? Ó, não Olha isso aqui Espera aí O que é isso? A mística Não está upada nem nada Ainda não consegui upar ela Aumenta bem pouquinho da minha força Mas eu consegui a forma mística É mais bonito que dela, né? Não, é uma merda Ó É uma porcaria Ah Eu acho que o roxo fosse do místico, né? Mas é seu Não, é meu O roxo é meu Da hora, né? Ô, você sabe... Sabe como que eu consegui ela? Ah... Não Ainda não Antes vamos só esperar o Top voltar Porque ele deve estar revivendo pra ele ir junto com a gente Eu vou te mostrar como que eu consegui ela, mano Eu consegui do jeito mais besta ela E também porque um cara ajudou Mas você vai ver É do jeito mais idiota do mundo Eu consegui ela Cadê o Top? Não reviveu ainda? Tô revivendo agora Acabei de ficar em reviver Ah, tá Então... Aliás, os NPCs novos, né? Vou mostrar pro pessoal, galera O Whis pra resetar a saga Fala... Isso aqui é o Whis? É o Whis? Parece a Vado É o Whis? É, porque o Whis é meio mulherzinha, né? Tem aqui eu que dou o TP inicial Você clica em mim, ó lá Pan Ele dá o TP inicial pra você Quando você acaba de começar a entrar no jogo Ó Não vale... Não pode pegar várias vezes, eu acho Ó, desliga Pan Aqui Ok, obrigado, viu? Ele dá só uma vez o TP inicial Tem a Pan Que ela leva você pras missões de pegar pães Nossa, que piada ruim Você tem que derrotar cinco Cinco Sair Babens Que ela vai te dar Acho que é quanto, Fala? Do TP? Quatrocentos? Quarenta mil? Será? Quanto que é? Quarenta K Quarenta K Quarenta mil Aí tem o Goku pra ficar do bem E o Goku Black pra ficar do mal E aí, voltar o... Do Top já voltou, já? Já, já Aí, ó Aí, ó, se liga, ó Olha aí, eu vou mostrar pra vocês como que eu consegui, mano O Warp Ahn... A Warp é... Caramba, é o Warp É, é o Warp Agora caiu Pera aí O senhor caiu Cola aí, todo mundo Me segue aí Ahn... Clica no Elder Kai Vamos lá, vamos lá pro Gohan Ó Gohan É o Elder Kai? É, é É o... É o que caiu velho É o que caiu velho Ah, o cara saiu daqui, mano Ô, tinha um cara Que ele tava atacando O Gohan, tá ligado? Um Namekuzedin E ele é muito... Esse Namekuzedin Ele é muito forte, mano Então, o que ele tava fazendo? Ele tava aqui ajudando o pessoal que era fraco Foi assim que eu ganhei minha forma... Minha forma do Místico Ele tava aqui batendo no Místico Ele ficou batendo, batendo, batendo Uma das horas que ele matou o Místico Ele me deu... Ele me deu a forma Mística Foi assim que eu virei Místico É... É aquele negócio lá que você me falou, né? Que Namekuzedin eles são especialistas em tanque Sim, ele é bem mais tanque Deixa eu aumentar, aliás, meu Místico tá baixo Pronto Também acabou meu TP todo aumentando Mas beleza Então, Namekuzedin é bem mais tanque, tá ligado? Do que qualquer outra raça Do que Sayajin e tudo Enquanto Sayajin é pra batalha Namekuzedin é tanque Então o que ele tá fazendo? Ele tava aqui atacando o Gohan Enquanto ele atacava o Gohan Eu fiquei pertinho E pá, ele falou Quer ajuda? Falei, quero Falei, deu um tapinha Ele deu um tapinha no Gohan A forma Mística veio pra mim Na hora, tipo Eu peguei a forma Mística Eu peguei a forma Mística Sem matar o Gohan E... Inês, você viu minha transformação? Golden Agora, ó, isso aqui Tá feio, hein? Ó Pei Aqui, ó Eita, errado Peraí Não era pra ter te mostrado Isso agora de farm não Era pra ter mostrado Pro Místico mais forte Peraí Ó, se liga Ó, o Místico mais forte Peraí Pronto Usei o Místico Peraí Ó, ainda não aumentou ainda Não aumentou ainda o meu poder Nossa, eu tô na forma básica Eu não consegui usar o Místico Eu não consegui ativar ele Agora vai Não, não foi Nossa, mano Eu tô me transformando agora Sem querer, velho Peraí Eu tenho que usar o Místico agora Que eu aumentei ele Pra mostrar o meu poder pra vocês Acho que agora vai Calma aí E... Foi Foi, 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 foi Deixa eu ver Não, não foi Eu não consegui me transformar o Místico Por quê? Não, eu lembro Você não pode deixar a Godform não Tem que ser Sayajin Pra você se transformar Não, é normal, mano Eu consegui me transformar Quando eu tava na Godform Outra vez Peraí Não, não é? Não Eu tenho que te colocar em Sayajin Pra eu poder transformar Poxa, eu tô conseguindo, mano Eu não tô conseguindo usar o Místico É, é porque assim O Místico, no caso Ele é a evolução de todos os Sayajins, né Na base do Gohan Tipo, Super Sayajin 2 É elevado É, eu tô ligado Ó, vou tentar agora Peraí com o Sayajin Não, eu não tô conseguindo virar Místico Por quê? Ué Uma turra Oxi Mano, vamos sair daqui dessa Warp Será que é Warp? Tá Vamos sair daqui Caramba, agora eu me assustei, mano Acabei de conseguir a forma do Místico Só porque eu consegui de um jeito que Que é fácil Quer dizer que eu não vou conseguir usar isso? Deixa eu ver Ah, eu tô com ela aqui, mano Meu Místico tá level 2 ainda Peraí, eu vou tentar de novo Aqui você consegue? Aqui eu virei Super Sayajin Peraí Deixa eu ver Não é possível que eu não consiga virar o Místico Ó, eu vou tentar também virar o Místico Mano, eu não consigo me transformar mais em Místico Ué, o quê? Eu não consigo mais me transformar em Místico Eu não consigo mais Tipo, eu não me transformo mais Eu acho que você não tá de Místico não, hein Eu tô, eu tava de Místico Eu não tô conseguindo me transformar mais em Místico Calma aí, deixa eu ver se consigo Não, eu também não consigo Você também não tá conseguindo? Não, eu não consigo virar Místico Mano, o quê? Como que você ganhou o teu Místico? Você matou ele? Matei, matei Ah, então eu não sei o que aconteceu Deixa eu, ó, peraí Deixa eu ver se eu consigo virar o Rose normal Mano, eu consigo até virar direto no Rose Mas o Místico eu não tô conseguindo, velho Como assim? Eu não tô conseguindo mais virar Místico Eu perdi minha forma de Místico assim do nada Qual é o level? O teu Místico tá level 1 ou tá level 2? Tá level 1, meu O meu tá level 2 Eu ia falar, talvez seja o level, mas não é Porque quando eu tava level 1 Eu usei ele aqui Quando eu iniciei o vídeo Eu virei Místico Não sei se vocês perceberam, mas eu virei Místico Aí eu perdi pro level 2 E eu não consegui mais usar Eu pensei, ah, será que tem que masterizar agora ele pra usar, velho? Eu perdi o Místico por enquanto E o Místico é a melhor forma por enquanto Porque é a única forma que dá o... Como pode dizer? Que deixa você ficar usando ela pra sempre sem gastar o kill Eu queria treinar o poder dela Queria ver como é que é Mas só que sem ela não tem como, né? Eu vou entrar no Cyber, peraí Aí, finalmente voltei Eu descobri qual era o bug Não era tipo o Místico que não tava funcionando E nem o level Era a gente que não tava conseguindo se transformar nele, entendeu? Ó, eu vou te falar Top, você tem Místico, não tem? Ó, você tem que se transformar muito devagar Bem devagarzinho Bem devagar Assim, ó Eu vou te mostrar Vou tentar mostrar Mano, tem que ser muito calmo, velho Ó, vou tentar te mostrar Tirei minha forma Mística Vou dar enable nela aqui Pronto, ela tá funcionando Ó, bem devagarzinho, ó Calma, tem que ir bem devagar Fica vendo, ó Bem devagar, bem devagar Quando tiver quase chegando de fechar a barrinha Você para e foi Viu? Ó, tô Místico Vai bem devagar Mano, você tem que ser bem devagar Quando tiver no pontinho da barra Você joga o G mais uma vez Foi? Foi, tô Místico Aê Tem que ser muito devagar Porque se você apertar G rapidão Ele sai da forma Mística automaticamente Porque o Místico, pelo que eu vi Ele não funciona com nenhuma outra forma Ele não funciona com Saiyajin Ele não funciona com nada Então, tipo, ele é só o Místico Eu não sei nem se ele vale a pena Vamos testar o poder do Jais Que a gente nem testou Eu sei que Super Saiyajin em Deus É óbvio que é bem mais forte que Místico Mas vamos testar o Super Saiyajin, por exemplo, 3 Vamos ver Ó O Místico me deixou com 99 mil de poder Vamos ver o Super Saiyajin O bom do Místico é que não gasta aqui, né, velho? Não tem como comparar Ó Então Super Saiyajin 3 Enquanto o Místico me deixou aqui lá O Super Saiyajin 3 me deixou com o mesmo poder do Místico É O Super Saiyajin 3 se comparou com o Místico É, então É o mesmo nível de força Só muda que o Místico não gasta Não gasta aqui Será que tem como usar Místico com Kaioken? Se tiver, compensa Eu vou tentar, peraí Se tiver, compensa Eu vou tentar Meu Kaioken é masterizado Então talvez eu consiga Peraí Ativei o Místico, pronto Ativei Agora eu vou ativar o Kaioken Ah, merda Desativou Calma aí Vai, vamos Calma aí Vai, Místico Vai Se der, ele vai ficar muito forte Vai ficar muito forte Se der, meu Ó Ativei o Místico Agora eu vou ativar o Kaioken Ativei o Kaioken Vamos ver Deu Deu Deu, deu certo Deu certo Ah, mano Deu certo Caiu 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 Porque minha vida não aguentou Mas deu certo Deu muito certo Deu, deu, deu certo Mano, fica forte Fica muito bom, velho O poder se compara Do Super Saiyan 3, tá ligado No, no início Só que depois É um pouco mais forte Do Super Saiyan 3 Só que você usa E ele não gasta aqui Entendeu? Quer ver o que é mais forte Que o Místico? O que? Ah, o Super Saiyan de Deus Ou a forma A sua forma aí, né? Eu ainda não tenho Super Saiyan de Deus, né? É, Super Saiyan de Deus não Só forma de coisa De arco De dourado Mas eu masterizei o Kaioken também É, mas o Kaioken Eu não comprei tanto em vida Mas eu masterizei o Kaioken Peraí Eu vou usar o Místico aqui Peraí Ó, se liga Agora tá mais rápido Deixa eu me transformar, eu acho Caramba Eita, virei rosê Ah, isso aqui já não sei nem De comparar, né, Drey? Você quer que você quer Não, é Você quer comparar um poderzinho aí? Eu quero ver isso, hein? Ainda não Eu acho que um tapinha meu De rosê te destrui já Calma, vai bem devagar no Místico Calma aí Você quer tentar? Pronto Você quer tentar ir pra porrada comigo? Não, não quero ir pra porrada Você me deu um tapinha Pra ver se você me destrói Calma aí, calma Deixa eu só usar o Kaioken aqui É Eu acho que um tapinha Ah, é mesmo O Kaioken funciona assim com o Místico Funciona assim com o Místico Acabei de ver Funciona Só que você tem que ir com cuidado Porque o Kaioken gasta muita vida Então você tem que ir bem devagar Hum Mano, a gente precisa de ficar mais forte nessas coisas O meu Kaioken, por exemplo, tá comendo muita vida, velho Ó, se liga Eu vou usar o Kaioken aqui, ó Tá vendo? Tá comendo muita vida Tá comendo muita vida O seu Kaioken também, né, Drey? Não Com o Gol de Freezer não consome nada praticamente De vida, nada? Quase nada Caramba, esquisito isso Tem algum problema aqui Porque você tá conseguindo usar com o Freezer Não tô conseguindo usar com o Sayajin Isso é esquisito Isso não é esquisito Tem que treinar mais, isso sim É Não esquece que o Freezer é natural Ele é forte naturalmente É, então Ó, virei rosê Mano, olha isso aqui Ó o meu Kaioken embora Se liga O meu poder vai muito alto, tá ligado? Mas ó o meu Kai Ó Me bate, me bate Me dá um tapa Não tem como aqui na etapa Né, aqui não pode Ah, é verdade Ó, ó o meu Kai Tchau Perdi já a forma de rosê Foi? Acabou já Perdeu não Perdi? Ah, acabou agora Acabou Você tem que aumentar seu Kaioken Quanto de Kaioken você tem nele? O máximo Eu preciso de aumentar alguma coisa aqui Que eu não sei o que vai ser Mas eu tenho que aumentar É o Spee Não, meu, tá tudo no máximo Eu tenho que treinar, isso sim Eu tenho que treinar Eu tenho que treinar os poderes adicionais Eu tenho que treinar tudo o que tem pra treinar aqui Igual Tem o Key Protection que eu preciso de treinar Porque agora eu tô O meu corpo tá mais fraco do que antigamente Tem um monte de coisa que eu tenho que treinar, mano Mano, mas tá no máximo E você não aguenta essa forma? Não, não aguento Mas às vezes é por causa da nova atualização, hein, Ney? É, por causa Esqueceu que agora eles colocaram aquele Key Blush Que apagou o que tá mais É, então, é, então É isso, é isso Então, eu preciso disso É isso que eu tô falando Eu tenho que masterizar esses poderes Porque os meus tão fraquinhos, entendeu? Ô, e se você pega a forma mística com o Kaioken e com a marca do Babidi? Fica mais forte, velho Não fica... Mas a marca do Babidi não deixa tão forte Eu tirei ela Quer ver? Eu vou colocar de novo Ney, deixa forte Ela aumenta 10% Ela aumenta 10% do seu poder Não é aquela coisa, velho Ó, depende Se você é muito forte Eu acho que dá uma diferença assim, viu? Não, dá Mano, pra mim dá uma diferençazinha Dá 10 mil de diferença Dá 650 de STR de diferença Vixe É forte, mas não é aquele fortão, tá ligado? Tá, mas ajuda já, né? É, ajuda, ajuda, ajuda bastante É, a gente, mano O seguinte é a gente treinar Vocês têm alguma missão nova de, sei lá Pra recomendar? Ó, tem a do Gohan E que... Não, mas a do Gohan só libera o Místico A gente vai colocar uma missão aqui Então, mais difícil Vai ficar uma missão mais difícil? É, tem que fazer uma missão forte Tipo, igual a do Zeno Pra gente ganhar mais TP, né? Vamos fazer a da... Da Anja Eu esqueci o nome dela Da Vados Da Vados É, pode ser uma boa Fazer a da Vados, né? Vamos fazer a missão da Vados, então Vamos lá Então bora lá